Este homem foi preso pela polícia militar após fazer ameaças contra uma mulher aqui em Tailândia, nordeste do estado. O homem foi identificado como Diego Oliveira da Silva, de 33 anos. A prisão dele aconteceu no bairro Novo, através de denúncias. Segundo as informações, já passavam das 10 da noite da última quarta-feira, quando este homem estava em frente à casa da mulher, com este punhal fazendo ameaças. De acordo com o sargento Portal, o caso já vinha acontecendo desde o último domingo. Essa situação aí vem ocorrendo desde domingo, como sábado para domingo. Domingo assumiu o serviço aqui, já só instante ligou para o telefone de interativo de ocorrência, como é prática comum da sociedade aqui em Tailândia, informando que esse elemento aí está perseguindo a mesma aí. Ela teve um relacionamento com o mesmo de três meses, e o mesmo vem perseguindo ela aí, ameaçando, armado. Inclusive no domingo, invadiu dois carros atrás da mesma aí. É um elemento de alta periculosidade aí. O sargento conta ainda que a mulher que vinha sofrendo as ameaças já estava vivendo sob medidas protetivas. Mas, mesmo assim, o homem não se intimidou e acabou quebrando a medida protetiva. Conseguiu a medida protetiva aí, o mesmo quebrou. Quebrou a medida ontem e a guarnição, como é de prática, rapidamente fez o cerco e conseguiu deter o mesmo. Vindo da casa da solicitante aí, armado. É uma prática que ele estava fazendo desde domingo. E nós não tínhamos lhesito em pegá-lo. Mas já visto que ele conseguiu algum kitnet na proximidade da casa da solicitante aí. Ficando terror para a família dela, da mãe dela e das duas filhas dela aí. Dá para perceber que ele, então, a intenção dele poderia ser mesmo fazer algum tipo de mal até matar a moça? Isso, essa informação procede. Ele deve ter algum problema psicológico. É um sujeito com um conceito de psicopata aí. A solicitante aí, a moça, ela informou que o mesmo vinha apresentando as ameaças. Ele estava sendo bloqueado aí na rede social e o mesmo continuava a persegui-la aí. Indo ameaçar lá, chutar o portão da casa da mesma lá, armado, gritando palavras de baixo calão. Ele estava humilhando a mesma aí. E ela não suportando a situação, ligou a polícia militar que fez a sua parte, né? Dando tranquilidade a mesma aí à sociedade de Tailândia. Por conta das ameaças, Diego foi encaminhado à delegacia da cidade para os procedimentos cabíveis. Ele vai responder pelo crime relacionado à Maria da Penha. O sargento Portal diz que é importante as mulheres denunciar casos como este para a polícia. Pois o militar está pronto a atender toda qualquer ocorrência dessas moças, muitas mulheres que estão sendo ameaçadas aí, nesse tipo de situação aí, com esses psicopatas de plantão aí.